E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês essa missãozinha aqui que é a missão Perigo nas Profundezas. Bom, nesse meio tempo deixa aí seu like e se inscreve no canal porque eu vou mostrar pra vocês aqui algumas dicas que eu uso aqui bastante pra fazer essas missões do Mr.Key e conseguir várias gemas. Inclusive porque é muito bom pra quem quer alcançar a perfeição no Stardew Valley. Então quando vocês acompanham essa timelapse aí que eu vou deixar passando pra vocês, não esquece de deixar seu like e de comentar aqui embaixo o que você quer ver no canal, beleza? E de compartilhar com alguém que você sabe que também adora Stardew Valley. Então eu volto assim que acabar essa timelapse aqui pra vocês. Tchau. 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 Bom galera, então foi isso. Eu já mostrei pra vocês aí rapidão tudo o que eu fiz nessa missão aqui, Perigo nas Profundezas, que o elevador da mina ele é resetado. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o que vocês podem fazer não só pra essa missão, mas pra muitas outras missões do Mr.Key ficar mais fácil. Uma das dicas é vocês virem aqui os domingos na Comerciante do Deserto e trocar as jades por escadaria. Se você precisa de várias pedras na sua fazenda, isso também é uma dica muito boa, porque você depois pode colocar isso no Desconstrutor que você compra com gemas QI e você vai ter várias pedras pra você reformar sua fazenda, fazer decorações e coisas do tipo, beleza? Então assim, se seu objetivo aqui é apenas concluir a missão com muita rapidez e eficiência, não custa muita coisa só você fazer alguns cristalários, colocar as jades para se multiplicarem e depois vocês vêm aqui no Comerciante do Deserto e trocam por escadarias. Se você não tiver um estoque muito grande de pedras, né? E funciona muito bem. Uma parte eu decidi ir fazendo aqui, tacando as bombinhas, matando uns bichinhos, até porque quando a mina tá assim com os monstros mais perigosos, é muito mais fácil de vocês droparem itens que são raros, muito raros. Eu, meu objetivo é ainda conseguir uma autoacariciadora. Como eu não optei em seguir o meu save pela corporação Georgia, então não é fácil porque eu não consigo comprar, eu tenho que dropar. E pra dropar, tem que ser matando os bichinhos aqui ou na Caverna da Caveira, quando os monstros estão bem perigosos, né? E tem outros itens também, como o sapatinho de cristal e várias outras coisas. Eu não sei se vocês sabem, mas tem muitos itens que são raros de conseguir e que vocês conseguem melhorar aí em dias de sorte, com refeições que dão mais pontos de sorte, né? Então isso é muito bom. Fora que a gente não consegue uma gema ou outra aqui, matando uns bichos, então depois é mais fácil de conseguir os pontos lá com o Mr. QI. E eu tava também com a missão do Grão QI ativa, então tipo assim, você matar os bichos ajuda muito a conseguir as sementes, e você destruir aqueles bauzinhos que você pode encontrar no meio aí da mina, também vai te dar Grão QI. E eu queria muito fazer essa missão, inclusive vai ter um vídeo no canal que fala apenas sobre isso, então se ele já tiver saído do canal eu vou deixar aí nos cards. E se ele não tiver, vocês acompanham, se inscrevem aí no canal, né? Não esquece de deixar o seu like e de comentar aqui embaixo o que você vai achar desse vídeo e o que você quer ver aqui mais pra frente, tá bom? Pode ser sobre Star of the Valley ou algum outro jogo que vocês achem que é bacana trazer por aqui. Tem aqui esse monstrinho, tá vendo? Ele me deu esse dano em que o personagem fica com náusea, e daí é muito simples, né? Depois da atualização 1.5, que agora ela já tem pra celular também, vocês podem vir comer um gengibre, então eu recomendo que sim, sempre que vocês estiverem nessa missão, vocês tenham um gengibre junto com vocês, e você consome ele, e tá tudo certo. Lembrando que, tipo assim, se fosse naquela missão da Caverna da Caveira, onde você não pode comer, você não poderia ingerir nenhum gengibre, nem uma outra refeição. Porém, naquela missão também você pode usar as escadarias, então é muito mais fácil de conseguir. Aí depois que você passar do nível 100, você pode consumir qualquer coisa que você quiser. Aqui começou a missão da Mina, e tem esse bichinho aqui, ele é muito chato, né? E ele atrapalha demais, mas assim, vocês podem sempre comer um gengibre que o efeito vai passar, e aí vocês conseguem seguir tranquilamente. Tá lá, eu peguei algumas coisinhas, ó, tem esses itens aqui, são os que vocês drogam nesse andar aqui, nesses andares que eu estou passando agora na Mina, tá bom? São alguns dos itens que eu falei pra vocês que são raros, que são difíceis de conseguir. A autoaclarecedora até agora eu não tenho nenhuma, 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 nenhuma. Inclusive, comenta aí embaixo como que você conseguiu, se você tiver alguma, porque aí pra mim tá muito difícil de vir. E aí eu tô na busca desses itens aí pra eu poder mostrar pra vocês alguma coisinha que eu consiga encontrar por aqui. Lembrando que é sempre bom a gente aproveitar os minérios radioativos, né? Porque não é tão fácil de achar eles como parece, né? Então vale a pena, sempre que vocês acharem algum minério, vocês pegarem, coletarem pra levar pra fazenda e depois poder construir, fazer a barra, né? Ah, não se esqueçam que aquelas caveiras grandes, elas dropam aquele doce de pedra mágica, que é um item muito raro. Tipo, ele é muito mais raro que um fragmento prismático, por exemplo. Já esses outros, esse outro item que é o doce de pedra mágico, ele é um item realmente muito raro. Inclusive, dá pra vocês usarem ele até na alfaiataria. Eu vou deixar um link aí nos cards pra vocês conferirem das roupinhas que eu já fiz com esse item e com vários outros que são difíceis de encontrar, beleza? Aqui nesse andar da mina a gente tinha feito essa missão outras vezes, então eu só queria coletar os recursos o mais rápido possível e conseguir várias sementes, vários grãos que eu ia. Então eu usei as bombas ao meu favor, né? Eu acho que assim, é um consumo muito alto, mas às vezes compensa porque se você tiver que encontrar alguma coisa arando o solo ou destruindo as pedras, vai ser bem mais fácil de conseguir. Fora que os bichos já vão levar algum dano, então na hora que eu tiver que apenas atacar ele com a espada da galáxia, fica mais simples deles morrerem. Tá quase terminando, alguns níveis eu usei as escadinhas, outros níveis não, mas assim, não é tão complexo como parece, gente. Depois que vocês pegarem um jeito de andar na mina assim, é muito mais de boa. Alguns níveis eu acho que são bem difíceis e que não compensa ficar tentando muito, mas outros vale a pena vocês irem matando, tentando coletar algum recurso, algum coisa do tipo. Dessa vez que eu fiz essa missão eu não tive muita sorte, eu não achei muitos minérios radioativos e eu também não encontrei nenhum item muito raro que eu ainda não tivesse encontrado. E não consegui nenhuma autoacariciadora, mas conclui o objetivo que era chegar no nível 120 e poder alterar o santuário do desafio. É isso pessoal, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.